Com a chegada do final de ano, especialistas alertam para os casos de golpes financeiros. O cuidado tem que ser redobrado, principalmente nas operações feitas pela internet. Estamos entrando na reta final do ano, o momento em que a economia fica aquecida e o mercado recebe investimento financeiro. Os olhos dos criminosos que aplicam golpes ficam ainda mais atentos às oportunidades de fazer novas vítimas. Se aproxima uma data comemorativa ou uma data de varejo, existe obviamente um aumento na oferta e também um aumento na demanda. As ofertas são demasiadas, o carinho é muito grande, a sedução é muito grande, certamente há um indício de que isso pode desencadear em algo que não lhe seja favorável. A internet passa a ser um meio muito utilizado por esses mal intencionados. O golpe pode vir através de um anúncio de produto, um boleto falso ou mesmo uma conversa em um aplicativo de mensagens em que o estelionatário se passa por um familiar ou amigo e pede dinheiro emprestado para a vítima. O que os criminosos fazem é preparar ali uma série de armadilhas que geralmente vêm vestidas, que se apresentam como oportunidades muito atraentes para fisgar e capturar algumas vítimas. A pandemia do coronavírus ampliou o espaço dos e-commerce e as transações feitas por internet, mas também atraiu esses criminosos. Essa família acabou caindo em um anúncio de uma pousada na beira da praia de um falso agente de viagens. Prejuízo de mais de 3 mil reais. O acusado pode ter enganado mais de 70 pessoas. Eu e minha família com 13 pessoas virou um pesadelo. Resort fechado, lacrado devido à pandemia e a pessoa vendeu uma mentira para a gente. Eles conseguem cadastrar e criar anúncios falsos, páginas falsas, obviamente se fazendo passar por uma atividade legal, por uma atividade lícita. Em dado momento eram pessoas que possuíam cartões de crédito. Hoje são as pessoas que não sabem muito da tecnologia, da informática. Em dado momento ou outro vão ser aqueles que são de maior idade e melhor idade, logicamente. Recentemente um grupo foi preso acusado de aplicar golpes usando cartões de crédito. Um prejuízo que somou cerca de 50 mil reais para as vítimas. Em outro caso, três mulheres foram presas, suspeitas de extorsão a idosos. Uma das vítimas contou à polícia que foi abordado com um pedido de carona. E em seguida a mulher quis dinheiro, ameaçando formalizar uma denúncia de estupro, algo que nunca aconteceu. A investigação da polícia apontou 11 episódios como esses, cometidos por essas mulheres desde 2018, em cidades como Sertãozinho, Barrinha e Ribeirão Preto. Se ele acaba contratando, fazendo coisas escondidas, ou não se lembra que fez as contratações, né? E gera um problema financeiro, tanto para o idoso como para a família também. Quando se trata de golpe, existem infinitas modalidades já conhecidas que têm como um principal alvo os idosos, o grupo mais vulnerável. Ainda temos o golpe do bilhete premiado, né? Antigo, mas as pessoas ainda aplicam esse golpe. Do telemarketing, né? Que hoje eles fazem essas ligações, por vezes o idoso não tem a audição perfeita e acabam respondendo, concordando ali com essa nova contratação sem ter ciência do que está fazendo. Hoje o crime de estelionato se promove mediante a ação pública condicionada à representação da vítima. Sendo o idoso, ela é incondicionada. Os especialistas reforçam que a prevenção ainda é o melhor caminho, desconfiando sempre de toda oportunidade e não fornecendo os dados pessoais. Com a informação e com a atenção. Essas são as duas melhores armas para se prevenir do crime cibernético. É sempre bem-vindo o discurso de denuncie, corra atrás, faça o boletim de ocorrência, busque pelos seus direitos, pois só assim a polícia pode mapear, investigar e efetivamente esses culpados serem punidos. Thaís Mantoane para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Ximene Osório traz mais informações. Ximene? Bom, para se ter uma ideia, as tentativas de golpes pela internet registraram crescimento de 70% durante a pandemia. Boa tarde, Flavice. Esse criminoso cibernético tem ao seu favor o anonimato e isso acaba dificultando as ações de prevenção? É evidente. O próprio processo da pandemia fez com que as pessoas utilizassem mais a internet para fazer as suas compras e isso fatalmente acabou vitimando mais pessoas. O criminoso, ele se sente mais confortável, evidentemente, por estar por trás de um computador, numa situação em que ele não pode ser preso em flagrante e que a própria investigação por parte dos policiais, da polícia judiciária vão ter dificuldade para localizar ele de uma forma mais rápida. Existem ferramentas para isso, mas é bastante, muito mais difícil. Com a movimentação de pessoas na rua e de dinheiro também, agora no final de ano, a atenção tem que ser redobrada, né? Sim, é o final do ano leva as pessoas às compras e as pessoas atentas às ofertas, elas têm que tomar bastante cuidado no sentido de receber uma oferta que acaba sendo desproporcional. Então, pelo fato delas estarem na ânsia de fazer as compras, elas podem não perceber que essa oferta é desproporcional e por trás dela está camuflada aí uma fraude ou um golpe de estelionato. As pessoas ainda caem em golpes antigos, como o do bilhete premiado. Como prevenir esses casos? Exato. O golpe do bilhete premiado, ele tem mais de 50 anos, desde que existe a loteria. E eu não vejo com imparcialidade a responsabilidade tanto da vítima como de quem aplica o golpe. Porque acontece que o golpe do bilhete premiado é uma pessoa numa situação de uma dificuldade qualquer, é uma peça teatral sendo encenada, ela se apresenta com uma grande dificuldade em receber o prêmio e pede ajuda para alguém. Nesse momento entra uma terceira pessoa, com uma capacidade intelectual maior e formam ali um teatro fazendo com que a vítima, percebendo a possibilidade de levar uma vantagem naquele prêmio lá, acaba se envolvendo e perdendo os seus recursos. Por isso que desconfiar de toda proposta é a melhor opção ainda, né? É principalmente daquilo que é desproporcional. Diz a máxima que um negócio é bom quando ele é bom para ambas as partes. Quem pode fazer uma oferta um pouco melhor, aquele que produz em série, que produz muito, ou então a gente certamente vai estar levando vantagem sobre a dificuldade de alguém. Eu não vejo alguém vender uma coisa num valor muito desproporcional à oferta do mercado, sem que ela esteja numa necessidade muito grande. E isso acaba atraindo a pessoa no momento que ela fica muito identificada com aquilo que ela quer ganhar. Um outro golpe muito comum é o do falso sequestro. Nesse caso aí, como proceder? O falso sequestro, ele já acaba assediando a pessoa no aspecto emocional. E eu não vejo, e as pessoas podem acreditar, que não existe nenhum sequestro nesse modo desoperante. Então, ela deve desligar o telefone, informar imediatamente a polícia, pedir ajuda para familiares, para pessoas que estejam emocionalmente mais equilibradas, e entrar em contato com aquela pessoa que está sendo o pivô desse golpe de falso sequestro. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco a gente mostra que o empresariado de Ribeirão Preto vai sofrer aí no bolso com a emissão de notas fiscais eletrônicas, que agora passa a ser cobrado o sistema. André? Muito obrigado, Ximene. Até já.